Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Fyodor. Olha só quem tá no nosso ombro, gente. Que criatura linda, não é mesmo? Bom, é o seguinte, pessoal. Primeira coisa, hoje a gente vai começar testando aqui umas habilidades dela que a gente não viu no vídeo passado, tá? Falha minha. Na verdade, o vídeo passado foi bem corrido, né? Enfim, eu quero testar hoje. Segundo, eu já quero começar a fazer algumas melhorias aqui na base, mas não só isso, gente. Também quero fazer... começar, na verdade, um preparativo pra gente domar uma criatura muito legal aí nos próximos vídeos. Beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, eu vou sair aqui com a Argentavis e eu queria mostrar uma parada que eu não mostrei aqui, então, do Fjordhawk, né? Que é o nosso mini falcão aqui, tá? Vamos ver se a gente tem alguma criatura que a gente possa lutear. Olha aqui. Hum, dente de sabre. Beleza, é você mesmo. Ó. Beleza, gente. Vamos matar o dente de sabre. Ok. Não deixou lute? Não deixou lute. Que beleza. Eita piga, velho! Nossa senhora, calma. Ah, tá. 77 mil de vida. Ficou bom o negócio aqui, né? Caraca, galera. Que rex lindo. Lindo, mas longe da minha casa, né, parceiro? Vem cá. Ó. Eu vou ter que atrair ele. Mano, sai daqui, mano. Você tá louco. Morde o calcanhar dele. Vou ter que levar ele pra longe, galera. É isso aí. Cai aqui no penhasco e GG, né? Beleza. Esse aí não incomoda mais. Como se livrar de um rex bizarro, né, gente? Enfim, se bem que ele pode voltar se ele não for tão besta. Ó, deixa eu matar uma criatura, gente. Na verdade, eu... Olha que lindo esse cara aqui. Eu preciso matar uma criatura que deixe algum loot bom aqui pra gente coletar. Esse cara aqui era bom, mas enfim. Deixa eu ver. Beleza. Deixa um loot aí pra nós, velho. Ah, mano. O loot que eu falo, gente, é aquela bolsinha de suprimentos, tá? Provavelmente, pra gente conseguir, a gente vai ter que matar uma criatura um pouquinho melhor, né? Sei lá, eu. Mas vamos procurando. Isso por quê, gente? Porque é bacana, tá? Basicamente, o nosso falcão, ele consegue recolher esse loot, gente. Então, vamos ver, ó. O tatuzinho tá quase aqui. Vamos matar esse tatu. Tem um escorpião que ali tá morto também. E lembrando, ele não farma corpo, gente. Então, essa é uma grande diferença. Mas é isso que eu quero mostrar pra vocês, tá? Vamos ver. Ô, o tatuzinho, quando vira na casca aqui... Fica super resistente, né, velho? Aí. Deixa um loot pra nós, por favor. Não deixou. Beleza. Ó, só pra mostrar, então. Deixa eu ver. O falcão não pega, ele não farma, tá, gente? Ah, ele até farma. Opa! Ficou um loot aqui, ó. É isso que eu queria. Tão vendo o lootzinho ali, ó? Que até ficou piscando uma caveira, gente? Se liga, ó. Vai lá, meu filho. Pega isso aí pra mim. É aí. Ah, lá, gente. Agora ele trouxe, ó. É que a gente tem que mirar certinho no negócio. Tão vendo que quando a gente tá aqui, ó, com a mira, quando chega ali, ela vira uma mirazinha? Então, é isso. Daí você joga ele lá, ele pega, olha que legal, velho. Ele traz na mão, velho. Ele joga na tua frente, tá? E basicamente é isso que ele faz quando a gente morre, né? O legal é que ele vem de qualquer lugar do mapa, gente, e traz o nosso loot. Cara, eu achei uma criatura assim que... Vou falar de uma maneira bem esquisita, mas ele vem pra mudar alguns paradigmas aí do Ark. Pois é. Eu achei bem legal. Então, primeira coisa, testada a nossa incrível criatura. Opa! Caraca, velho. Mano, esse quentrossauro aqui, eu vou farmar ele porque ele dá queratina. E olha o que ele matou aqui, velho. Um tiranossauro, velho. Do paleoark. Vamos pegar também, claro, com certeza. De morfodonte, não vale a pena. Tá, era isso. Vocês estão vendo que essa região que eu tô, gente, ela é um tanto quanto perigosa. E tipo assim... Esses portões que a gente fez, eles são essenciais, gente. Mas, ó, tem alguns pontos que estão abertos. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, com certeza, aquele rex subiria tranquilo, né? Então, a gente tem que ficar atento e tentar fechar essas áreas enquanto a gente não tem dinos tão poderosos, tá? Mas, enfim, nossa vila tá ficando legal, gente. Eu já mostrei tudo aqui pra vocês. E hoje o que eu queria fazer, gente, é essa bancada aqui, ó. Que se chama Additional Lightning. Pera aí. Que é exatamente essa. Precisamos de metal e madeira, tá? E o que eu vou fazer também em breve, gente? Pra eu não ficar nesse negócio de ter que ficar entrando em cabana, saindo, eu vou fazer uma estação, digamos, de trabalho ali pra fora, tá? Depois eu vou mostrar, eu vou fazer certinho com vocês. Só que pra isso a gente ainda precisa lutear muito, tá? Então, vamos lá. Eu acho que faz na mão, né? Exatamente, faz na mão. Precisamos de madeira. E, beleza. Essa bancada aqui, ela é muito legal, gente. Inclusive, ela é tão legal, mas tão legal que eu vou até fazer aqui, ó. Dessa vez, olha só, gente, que evolução. Eu vou fazer fundações de ferro, de metal, tá? Que são essas aqui. Nossa, eu achei quanta evolução. Pois é, né? Que doideira. Tá. É porque sempre quando eu faço outro tipo de fundação, gente, sempre quebra. Sempre dá rolo, né? Então, deixa eu aproveitar e botar aqui um pouquinho de metal pra queimar. Porque eu só fiz uma e a gente vai precisar de muitas, tá? E, aproveitando, deixa eu pegar aqui a nossa Argentavis. E, deixa eu dar um bizu, galera. Onde que é o centro dessa vila? Que a gente tá ficando aqui, ó. Muito intocado ali no canto, né? Eu queria ficar bem no meião. Porque quando a gente tiver muitas criaturas, a gente vai ter que ficar andando por todos os lados, né? Ó, acho que o meião é exatamente aqui, pessoal. Então, ó. Vai ficar bacana se a gente fizer uma parada meio que por aqui mesmo, tá? Né? Não, Argentavis? Então, beleza. Primeira... Oh, caramba. Eu sempre faço isso, né? Eu pego a fundação... Eu faço a fundação e não pego ela. Ok. Então, vamos lá. Se bem que a gente pode aproveitar as cabanas e não mexer no cenário aí, né, gente? Mas eu acho que fica bacana fazer algo pra fora também, né? Vamos lá, então. Então, a primeira coisa... É legal de ter tudo concentrado, gente. Principalmente, assim, um bagulho de farm. Por quê? Porque sempre você precisa puxar um recurso de outro local, entre outras coisas, né? Então, fica bem bacana se a gente tiver meio organizado isso, né? Ok. Tá aí nossa fundação. Primeira de muitas, né? Eu tenho várias fundações de pedra, gente, espalhadas por aí. Mas isso é só porque eu tava simplesmente demarcando o local pra ninguém construir, tá? Então, muito bem. Deixa eu fazer retinho aqui, ó. Pra poupar espaço. Essa bancada, gente, vai mudar tudo aqui na nossa base, tá? Eu acho que vocês já conhecem, mas basicamente ela é uma bancada que vai fazer iluminação. E olha, vou falar pra vocês, gente. Precisa de muita iluminação aqui porque tá bem escura a nossa vila à noite, tá? Eu queria achar alguns postes. Ó, esse daqui eu acho que é o melhor, gente. Então, vamos ver aqui. Eu vou precisar de muita coisa. Cristal, fósforo e madeira. Ok. Tem esse outro poste aqui que ele é mais rústico. Mas ele vai petróleo e aí já me ferra, né? Então, acho que eu vou fazer aquele ali mesmo, né? É um postezinho legal que combina com a vila. Tem outro aqui, mas é meio... Eu vou fazer os dois pra ver, né? Isso, bem que vai petróleo, né? Hum... Aí me complica. Petróleo, petróleo... Ô, velho, postezinho caro, hein? Então, beleza. Eu vou começar com esse. Quem sabe depois a gente não mude, né? Então, vamos lá. Vilinha. Olha como tá longe, velho. Estão longe as coisas pra gente pegar. E eu tô passando frio, velho. Que loucura. Como assim? Vamos pegar aqui um pouquinho de fósforo. Também não... Eu não tenho muito recurso ainda, gente. Então, a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Cristal. Eu sei que eu trouxe, gente. Mas agora, aonde que tá? Será que tá na Argentavis? Bom, de qualquer maneira, deixa eu... Madeira eu vou pegar das árvores aqui mesmo. E eu acho que o cristal ficou na nossa Argentavis. Vamos dar uma olhada ali, tá? Vamos derrubar a árvore. Vaza a arvorezinha. Mas vai ficar um negócio chique, galera. Vai ficar um negócio topzera, tá? E aí, minha filha? Você trouxe o nosso loot? Opa, você trouxe, né? Tá. Na verdade, trouxe até demais, né? Eita, pega. Cara, o meu personagem, eu upo, upo, upo... Peso nele, mas ele ainda assim fica... Vacilo, né, gente? Que doideira. Muito bem, Argentavis. Agora sim, se eu me dar esse cristal. Eu acho que eu consigo levar. E ela tá cheia das primes aí, gente. Mas, sinceramente, nem vou mexer com isso agora, tá? Ó, beleza, gente. Dá pra fazer aqui, ó, dois postes. Tudo isso, né? Pois é, a gente tá feio de recursos, gente. Eu preciso muito ir atrás disso. Porém, porém, porém... Calma lá, tá? Ó. E eu digo isso, gente, apenas por um motivo. É porque eu tenho planos de sair e farmar. Ah, esse poste, na verdade, galera, ele é bem baixinho, ó. Eu vou colocar aqui alguns, gente. Como vocês podem ver, a gente tem meio que uma rua delimitada. Eu vou colocar um aqui e outro aqui, só pra gente ver como é que isso fica à noite, tá? Mas eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. Vamos lá, então, gente. Segunda parte do vídeo. Primeira coisa, eu precisava fazer uma seringa. Esse daqui é um negócio meio bizarro, mas é verdade, tá? Vai que tina e couro. Será que eu consigo? Consigo porque a Gentaves, basicamente, é... Construir... É... Farmona um pouquinho de queratina. Beleza? Então, vamos fazer uma seringa. Nossa, Yoshi, você tá louco? Pra que você precisa de uma seringa? Pois é, gente, eu preciso de uma seringa, literalmente, pra tirar sangue, gente, ó. Deixa eu até colocar ela aqui. E tudo isso vai fazer sentido daqui a pouco pra vocês, tá? Tá aqui... Ah, não posso colocar ela ali? Tá. Consumir. Beleza. O que que acontece, gente? Com a seringa, a gente produz... Produz, não. A gente coleta sangue do nosso próprio personagem, certo? Certo. E daí, né? Pois é. Com esse sangue, gente, a gente vai... Eu vou ter que armazenar, na verdade, porque o sangue aqui é muita coisa que eu vou precisar. Eu tenho que fazer várias bolsinhas de sangue. E não dá pra guardar na geladeira, véi. Hum... E agora? E agora, véi? Eu precisava de muitas bolsinhas de sangue. Tá? Eu vou ter que fazer isso uma outra hora, tá? Pra quê? Pra que a gente possa domar o incrível Desmodus, que é a criatura... O morcegão novo lá, velho. Então, eu vou precisar, tá? Então, é isso. Basicamente, pra isso, tá? Eu vou tirando sangue, gente. Vocês estão vendo que ele vai acumulando. E o legal é que, por exemplo, ele acumula, mas demora meia hora pra estragar cada um. Então, eu vou ter que fazer uma sequência. E pra isso dar certo, também, a gente vai ter que fazer a poção medicinal, tá? Depois eu vejo bem certinho como que a gente faz ela, que vai ficar top. Ó, tem um trike de alguém aqui. Alguém domou um trike. E deixa eu ver já se eu consigo fazer pelo menos mais um odre. Não, não dá. Eita, pega. Temos que fazer umas paradinhas aí, gente. Senão não vai dar, não, hein? Comer umas frutas. Assar umas carnes, que não tá fácil pra ninguém. Então, muito bem. Como a gente tá precisando de vários e vários recursos, gente. Olha que lindo, velho. Azul. Caraca, eu queria muito essa vaca. Pô, eu tenho que achar o filhote dela, hein? Filhotinho azul da vaca. Enfim, como a gente vai precisar disso, gente? Eu preciso de dinos farmadores, certo? Certo. Eu tenho muitos aqui na base, né? A gente já tem o Tatu, já tem a vaca, já tem... Ah, o próprio Argentavis, que farma carne. Porém, a gente pode melhorar, gente. Vocês até sabem como, né? Vamos lá. Tem algumas celas aqui, gente, que são muito interessantes. É tipo carruagem, tá? E tem algumas criaturas que podem puxar melhor cada tipo de carruagem aqui, né? Bom, a primeira a gente já fez, então eu vou fazer outra. Vamos ver aqui uma que o nosso Doidecuros possa puxar, ó. A Catina, Bobdog, Dodô... Não. Dilo, Castoroides, Doidecuros. Beleza. É essa aqui que eu quero fazer. Então vai precisar de um pouquinho mais de fibra, que eu vou coletar já, já. Inclusive, cadê a nossa foice, velho? Ah, tá aqui. E eu preciso de comida. Eita, que doideira. Mano, não tem o fogueira aqui, não? Que loucura, gente. Como que eu sobrevivo sem uma fogueira aqui na minha base? Tá. Vamos lá, então. Precisa coletar fibra. Madeira pra fazer umas carnes aí. E tá tudo certo, né? E vocês vão ver que legal, gente. Porque, assim... Ah, Yoshi, o Doidecuros, por exemplo, né? Como vocês sabem. Ah, ele basicamente farma pedra. Beleza. Só que a gente vai dar outra funcionalidade pra esse. É esse que é o porém. E o legal é que tudo isso nos remete a gente ter, literalmente, uma fazenda, velho. O que eu acho bem legal, tá? Coloca isso aqui. Coloca um pouquinho de madeira. Acende aí. E me dá umas carnes aí, vacila. Pequizinho de 160 de carne tá ótimo. Muito bem. E vamos ao que interessa, gente. Daqui a pouco eu vou fazer um lanche ali. E vamos voltar aqui, ó, pras nossas selinhas. Cara, Small Highland Wagon. É essa que eu quero fazer? Exatamente essa. E são várias opções de criaturas, gente. Que podem usar, digamos assim, essas selas, né? Vamos lá. E cada criatura vai farmar alguma coisa, né? Ou cada cela vai farmar alguma coisa. Eu vou colocar isso aqui, ó. Tá lá, hein? Cara, é muito louco isso, velho. Tatu, acabou seus dias de moleza. O Tatu tá com bastante pedra aqui, inclusive. Ó, outra coisa ruim, gente, de fazer uma base do jeito dentro de cabanas é isso, ó. A gente não consegue levar o loot lá pra dentro. Eu ia falar errado, já. De uma forma tão eficaz. É mais fácil a gente fazer um negócio pra fora porque o Dino já vem, encosta na bancada e já era, né? Muito bem. Tatu, não é pra isso que eu te chamei. Tu vai ter uma nova missão agora, meu parceiro. E olha, vou te adiantar que essa missão aí não é fácil, hein? Não é fácil mesmo. Opa, queimou ele ali. Vamos lá. Eu acho que é aqui, ó. Vamos colocar aqui já. Hit Dino. Opa! Beleza, galera. O que o Small Highland Wagon farma? É uma boa pergunta, gente. Sinceramente, nem eu... Opa, ele soltou, será? Não, não soltou, não. Vamos ver, ó. Olha isso! Tatu, trabalhador. Olha, ali embaixo aparece um negocinho, ó. Ah, galera. Eles levam redução de dano. Nossa, e o Tatu pode farmar muito, gente. Quer dizer, eu não sei se esse vagão farma alguma coisa. É um vagão pequeno, como vocês estão vendo. E a gente vai dar um rolê aqui pra ver se ele vai farmar. Eu acredito que sim. O legal... Olha que bacana, gente. Que doideira. O que eu tô achando muito legal aqui, nesse caso, é que o Tatu pode rolar, gente. Ele, teoricamente, farma mais, né? Rolando. Vamos ver. Ele fica mais rápido, pelo menos, né? Ó, vai acabar a estamina do Tatu. Vou deixar acabar pra ver. E se for o caso... A gente deu uma volta na vila, bem legal. Ó, ó. Parou porque acabou a estamina. Se for o caso, a gente aumenta até a estamina de algum dino específico. Pra ver, né? Ih, galera. Ah, entendi, gente. Eu já entendi tudo. Tá, eu acho que esse vagão em específico, gente, ele não coleta nada. Ele simplesmente reduz a porrada que a criatura recebe. Opa, volta aqui, Falcão. Ah, que pena, velho. Sério? Vamos fazer mais um, então, aqui? Porque aquele que a gente tinha feito pra vaca, ele é muito bom, galera. Mas vamos ver, ó. O Egon, se eu não me engano, era esse, né, ó. Deixa eu ver. Ah, ó. Produtos vegetais. Tá escrito aqui, eu não vi. Esse daqui, ele fala. Um divertido vagão que pode ser construído. Tá. É, ele não fala, basicamente. Ah. Né? Só isso. Ah, peraí, galera. Hum... Eu acho que algumas criaturas... Vamos lá, hein. Algumas criaturas que talvez a gente não pudesse montar, agora podem. Por exemplo, o Dilo. Vamos ver, vamos ver. Vou levar lá pro Dilo, tá? Ainda bem que a gente tem um Dilo pra testar, ó. Dilão, cadê você? Eu acho que ele tá aqui deste lado. Tá aqui, ó. Vou tentar deixar o vagão na frente dele. Vamos soltar esse vagão. Mas, de qualquer maneira, vocês percebem que o vagão, ele tem uma... Uma função de redução de dano, né? Cada vagão em específico, gente, vai dar um... Um atributo diferente, vamos chamar assim, tá? Mas o outro tá melhor, por enquanto, né? É, peraí. Dilinho, vem cá. Tem que chegar mais perto do vagão. Isso. Aê, gente. Não, não dá pra montar nele, não, velho. Venha, Dilo. Traga o vagão pra nós, Dilo. É. Uma pena, velho. Uma pena. Mas ficou legal. Ficou bacana. Vem aqui, Dilo. Vacilo. Traz isso aqui pra cá. Ficou legal, né, gente? Ficou bacana. Olha que maneiro, gente. Dá pra gente colocar uma fogueira aqui em cima, ó. Cara, que doideira, velho. Isso aqui é louco, gente. Isso aqui é louco, hein? Olha que da hora, velho. A fogueira andando, velho. Essa é a primeira vez que eu vejo isso. Sérião. Que da hora. Olha, o Dilo ganhou uma utilidade, velho. Mano. Surreal, galera. Surreal. Vou até trazer isso aqui pra perto. A gente pode fazer uma base móvel com isso, tá? A gente pode construir ali em cima, gente. O que é bem bacanudo. Vem cá, Dilo. Traz aqui a nossa fogueirinha. E eu coloquei uma fogueira ali de exemplo, né? Mas dá pra ser colocado... Dá pra gente colocar, na verdade, outras coisas aqui. Mas o legal da fogueira é que a gente pode, sei lá, velho. Fazer comida pra qualquer lado, né? Eu curti, gente. Vocês curtiram essa parada? Eu achei bem legal, velho. Vamos deixar aqui a fogueirinha aí. Dilo, tu ganhou uma função agora, hein, meu parceiro? Você vai ser o motorista aí da parada, hein? Beleza. Seguinte. Deixa eu aproveitar, gente, que eu tô fazendo celas e tal. Eu vou fazer essas aqui. Ih, rapaz. Vai metal. Poxa vida, gente. E agora? Pior que eu queimei tudo o metal que eu tinha, né? Ah, sobrou um. Um é muito pouco, né? Tá. Beleza. Eu vou ter que buscar metal, gente. Eu vou aproveitar e fazer isso de uma maneira eficiente agora. Porque querendo ou não, gente... Ah, Vioshi, você precisa farmar... Aliás... Sei lá, é meio chato farmar. É meio chato, galera. Mas a gente precisa e precisa muito, tá? Vamos lá, então, Argentavis. Vamos nessa. E uma ideia que até o pessoal falou, gente, era o seguinte. Sair e farmar com o Falcão e morrer. Com o inventário cheio. Se você quer ir em um local muito longe e tal, é uma ideia. Por quê? Porque ele traz o seu loot de volta e você não perde nada. E é isso, tá? Mas, sei lá, não é tão legal assim. E agora, gente, nós temos uma... Uma missão aqui, digamos assim. Encontrar locais de farm. Porque, sinceramente... Eu não sei onde é que tem farm aqui. Serião, velho. E outra. Vamos dar um modo que a Argentavis voa aqui. Eu tinha alterado por algum motivo. E agora sim, minha filha. Bora. Uh! Agora ela vai voar muito mais rápido. Vamos nessa. Muito bem, gente. Tem uma montanha aqui na frente que eu sei que tem. Só que eu tava aproveitando pra dar uma olhada aqui nessa Redwood, gente. Como tá bonito. Ali tem um lago sensacional. E eu vou fazer um vídeo só explorando essa Redwood, gente. Mas com calma, tá? Vamos... Vamos indo com calma. Que tem muita coisa pra explorar nesse mapa, gente. E muitas criaturas diferenciadas. Olha quem nós temos aqui. Tropeu gnato, gente. Cara, tropeu é top pra gente ir nos locais aí com mais facilidade. Quero domar tropeu, gente. Quero domar tropeu sim, ó. Tropeu vale muito a pena, tá? Vamos, Argentavis. Tá parecendo um grifo, Argentavis. Ó. Montanhas é sinônimo de... De metal. Cara, eu tô impressionado. Olha a cor da vaca ali, gente. Olha a cor dessa vaca, mano. Olha, a hora que eu achar uma filhote bizarra assim em Chernobyl, galera. Eu vou ter que domar, hein. Vou ser obrigado a domar. Acho que ali perto de casa também tinha... Metal, galera. Mas aqui... Com certeza... Ah, eu até passei já, velho. Tem umas montanhas aqui, ó. Que com certeza a gente vai encontrar, ó. Na verdade, qualquer local que sim tenha muita pedra... É chance de encontrar, hein. Vamos lá, vamos lá. Mano, olha aonde que eu vim achar metal, gente. Aqui realmente tem uma pequena reserva, né. Mas eu acho que com o que tem aqui a gente já vai sair com o bolso cheio, gente. Literalmente, tá? Vamos pegar. Até porque a nossa Argentavis não carrega tanto peso assim, gente. Mas... 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 Veremos, tá? Ai, caramba. Eu bati nela sem querer. Cara, pólvora por enquanto eu vou jogar fora. E aí, como é que tá seu peso? Aí, gente. Já pesou metade da Argentavis. E aqui eu achei uma pedra isolada, na verdade, né. É pra ter mais aqui nessa região, gente, ó. Quebrou. Ah, garoto. É bem pouquinho, na verdade, que tem. Mas já ajuda, né. Eu acho que até perto de casa lá eu tinha visto mais metal. Mas enfim, galera. Eu acho que também vai ser uma das poucas vezes que a gente vai farmar. Que a gente tem muito recurso perto. E outras maneiras de farmar isso daqui também, tá? Tem isso. E a Argentavis, como é que tá o peso? Tá de boa. Só vou pegar mais essa. E eu acho que tá tranquilo, galera. Vai dar pra reabastecer. E vai dar pra fazer o que a gente quer com os nossos pequenos dinos. E sim, galera. O que a gente vai fazer hoje é muito, assim... Como que eu posso dizer? É muito... A gente tem uma necessidade muito grande de fazer o que eu quero fazer hoje, tá? E eu explico o porquê. Aguenta aí. Depois de muito tempo, estamos de volta, gente. Vamos lá. Eu já quero fazer essa parada já, que é o vagão... É o vagão antigo que a gente já tinha. Mas eu tive que quebrar pra trazer as criaturas. Enfim. Pessoal, seguinte. Olha, tem até umas salas de cavalo. Esse vagão aqui em específico... Deixa eu até tirar mais sangue, velho. Tô esquecendo. Ele vai ser útil pra gente farmar muitas coisas, tipo... Que eu, teoricamente, teria que plantar pra obter. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Milho, cenoura, batata, entre outras coisas, tá? Tá, mas Yoshi, pra que você precisa disso? Muito simples, gente. Eu preciso disso aqui... Olha que legal, gente. Ah, agora que eu percebi que a gente vai montar dali atrás. Eu preciso disso, gente, pra fazer algumas rações. Em breve, eu vou precisar muito disso. E as rações, elas basicamente precisam de alguns recursos diferentes, tá? E isso aqui é muito mais fácil a gente ficar andando aqui, galera. Do que ficar plantando, né? Inclusive, ó... Por isso que é importante, galera, a gente não construir, ó... Muitas coisas aqui no caminho, tá? Essa rota aqui tá bem boa. E é isso aí, ó. Andamos bastante... Andamos durante um minutinho ali, gente. Vamos ver, ó. É. Será que muda se a gente for correndo ou não? Poderia ser um pouquinho melhor isso aqui, hein? Ou será que a gente tem que passar no mato, gente? Não, né? Porque ele não chega a arrancar o mato, né? É, ele não chega a arrancar o mato. Que pena, velho. A vaca pula, velho. Enfim. É isso aí agora. Farmou bastante? A gente tá vendo o inventário da vaca, né? Tem que ver o inventário da parada aqui, ó. Ah, melhora, melhora. Enfim. Tá aí, gente. Vaquinha, você já está novamente funcional. Tá todo mundo funcional aqui, né, gente? Tá bem legal isso. E é o seguinte, então, galera, ó. No próximo vídeo, ó. Vou continuar aqui recolhendo o meu sangue, tá? Eu não sei qual o limite de sangue que a gente vai conseguir, velho. Porque, como eu falei, ele vai estragando. Mas a gente tem que ter paciência. E ao mesmo tempo, gente, eu tenho que fazer um outro medicamento aqui pra gente ter estoque. Vocês vão entender tudo no próximo vídeo, tá? Inclusive, ó. Deixa eu fazer uma outra parada, gente. Esse dilo aqui é o meu xodó agora, velho. Deixa eu ver se... Olha, dá pra colocar um mortário aqui, gente. Você tá de brincadeira comigo, né? Cara, que legal isso. Coloca aqui. Tatu, você tá com pedra aí? Não, né? Não está com pedra. Deixa eu pegar aqui umas pedras do chão. Ah, não dá pra pegar pedra do chão? Então, faz o seguinte, dilo. Siga-me. Chega mais. Vamos quebrar isso aqui. O dilão tá vindo, será? Eu tenho que ligar a fogueira ali pra... Pra gente identificar onde é que ele está, né? Aí, dilo. Pronto, para aí. E eu já vou começar a produzir. Ah, não, não. Pera aí. Ué. Inventário, fabricação. Cara, que loucura, velho. Fica até diferente a parada ali. E é isso aí. Deixa o dilo trabalhando. Acende a fogueira que já vai anoitecer. E é isso aí, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Então, pessoal, não esquece do like no próximo vídeo. Aí eu conto meus planos bem certinho pra vocês, tá? Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e fui!